No ano de 2003, no município de Alta Alegre dos Paricis, surgiu a primeira violada bruta. Um evento que impactou a cidade ao som da viola e desde então virou tradição no município a 535 quilômetros de Porto Velho. Dia 6 de abril, vamos ter aqui o violada bruta em Alta Alegre dos Paricis. Desde já quero agradecer a todos os patrocinadores, todos os comércios que estão abrindo as portas para a gente, que estão apoiando esse evento, onde vai ter a presença de 10 atrações na chácara da Agrofértil. A gente tem previsão de começar às 21h, às vezes a gente pode começar mais cedo porque vai ter sorteio de muitos brindes, vai ter sorteio de bonés, vai ter caneca, vai ter muita coisa bacana que as lojas estão apoiando, e estão ajudando a gente a realizar esse evento aí. Desde então, todo ano é realizado a violada bruta. Neste ano de 2019, ela está de volta com tudo para a sua 6ª edição com 10 atrações e vai movimentar a cidade. É um evento que movimenta o comércio local, movimenta os hotéis da cidade, as pessoas vêm aqui e vêm a cidade da gente, realmente como que é, e a parte turística da cidade. Muita gente vem aqui para a violada bruta e a nossa cidade é uma cidade produtiva, uma cidade município que produz aí e o pessoal gosta da viola. A festa promete vir com muitas novidades em sua grade de programação, e os comércios já começam a se preparar para a grande festa. Trazer recursos, movimentar a cidade, trazer visitantes, acaba esquentando o comércio. Então, é a grande importância de trazer coisas que movimentem a economia aqui. É a festa com a pegada mais bruta do estado de Rondônia. Vários artistas aí, do meio da viola aí. Então, assim, para quem curte mesmo a viola aí, a moda sertaneja e a viola, com certeza vai ser uma boa coisa. Música 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 Música